o cuida me cuida bom dia de novo aqui é bucherro vai dar oito horas em algum lugar do brasil cuida para que deu no gripe dele oito horas a gente vai encapar para aí que está ventando muito para que não é melhor cantoria novinha cuida o ferramenta de meu sonho